Olá galera beleza vídeo de hoje eu tô barbudo né tô parecendo um bicho tô largado vou resolver isso essa semana é vídeo de hoje vamos arrancar aí os pés de amendoim que meu pai plantou né já estão maduros ó e eu vou mostrar para vocês como é que se arranca os pés de amendoim tá vou virar a câmera aqui vou mostrar para vocês uma moitinha uma das moitas né são duas e aí vou explicar para vocês o que que eu vou fazer e vou explicar como que faz né não vou mostrar aqui no vídeo depois de tudo arrancado porque vai demorar alguns dias né é porém vou mostrar como que é o início vou mostrar alguns alguns dos grãos já né vamos dizer assim depois eu faço aí um shortzinho curto quando estivesse secando todo todos os amendoim tá bom aí faço um vídeozinho curto aí para o canal então vou mostrar aqui para vocês né como que que faz vou mostrar muito então bora ir para o vídeo sem enrolação bom galerinha o amendoim ó as folhas ficaram escuras começaram a cair o ramo tá verde sinal que ele está maduro ó como que ele já escureceu as folhas tá com um picãozinho aí né tá com o mato aqui a folha tá mais verde um pouco tá corrigida que que eu vou fazer eu vou passar a foice por cima para tirar esse picão para facilitar para arrancar né e é isso daí eu vou aqui ó a moita essa daqui toda já fiz aí um uns vídeos mostrando ela quando ela tava verdinha né sem mato porém agora ela madurou né terminamos de colir o caqui essa semana ele vai viajar ainda então já vou entrar arrancando aqui antes que as ramas sequem demais porque se secar muito dá muito trabalho para começar arrancar os pés então a moitinha vai até na frente ali ó naquele pé de caqui ali naquele lugar mais alto lá na frente onde vocês estão vendo esse escuro aqui lá onde tá claro lá na frente não essa parte escura aqui toda tem muito picão e tem outra parte lá perto de casa então bora aí para começar arrancar os pés de amendoim então gente bora aí né roçar por cima para tirar o picão esses macros outros maiores para poder facilitar né para que a gente arranque os pés de amendoim né é o mato como eu falei cresceu um pouco tem muito picão então para que o picão não fique garrando na gente vou dar uma roçada por cima para derrubar o mato tirar o picão e assim fica fácil da gente poder arrancar os pés de amendoim né vai facilitar bastante aí o serviço e aí bom galera então vamos arrancar o primeiro outro pé de amendoim né como que a gente faz a gente puxa do centro para as pontas e nunca das pontas para o centro tá bom assim a gente consegue retirar o pé de amendoim com os amendoins e depois a gente colhe e põe no balde os que ficam para trás cata os dos pés né e mexe com enxada né e catando o resto que ficar para trás no caso bom galerinha como eu falei né o centro do pé que é o centro do pé ó e você vai agarrar no centro do pé aqui ó e você vai puxar do centro para as pontas e aí os seus amendoim vão vindo junto com o ramo ó e aí que vem todos pendurados assim logicamente fica muito para trás depois você vai mexendo com a mão como eu falei mexendo aqui com a mão retirando eles a parte deles fica mesmo retirando e jogando dentro do balde como tem vagem é um serviço um pouco chatinho mas é prazeroso ao mesmo tempo vou tirar da rama aqui de uma vez nunca vi um pé de amendoim e vai tirando da rama e jogando pra dentro do balde esse ano eu vou vou joar de comer pé de moleque amendoim torrado com cerveja pra joar de comer como eu falei depois lava vai sair a terra alguma coxonilha que tiver vai sair tudo que está aqui estragando a beleza do amendoim depois acho que eu faço até um vídeo mostrando pra vocês lavando e secando quando tiver quando tiver arrancado quase que a moita toda acho que eu vou mostrar pra vocês também fazer um vídeo pra vocês terem uma noção aí assim ó peta limpinho peta sem nada e agora é só colher aqui o que ficou pra trás e arrancar o próximo então bora aí continuar o trabalho bom gente então é isso daí né arrancando os pés né puxando colhendo aí as vagens que vem nos pés e catando o que tem no chão não vou mentir pra vocês não é um trampozinho bem chatinho de fazer é um serviçozinho que não rende e é bem enjoadinho só quem já arrancou amendoim sabe como que é mas é gratificante né você ver as plantas carregadas assim e poder plantar e colher como eu sempre falo é muito bom né roça é é fartura né mas que não é bom não é não não vou mentir pra vocês não é um serviço bem bem chatinho de se fazer a gente tem que focar é que tudo que a gente faz com o amendoim é gostoso né então vale muito a pena eu plantar e colher o amendoim e aí galerinha arranquei um pé aqui e aí tô mostrando pra vocês ó como que tá de de vale tá bonito até arrancar a moita toda vai ter bastante amendoim então é isso aí ó vou até usar essa imagem aqui ó pra capa bom gente eu arranquei daqui até ali ó deu um balde imagina esse eito todo aqui ó até lá em cima essa parte que tá mais escura fora uma moitinha que tem meio em casa na verdade eu arranquei seis pés deu esse balde aqui ó bom galerinha é assim que se arranca amendoim tá vou entornar ali no saco né e vou continuar arrancando o amendoim né vou arrancar o da moita toda aí e assim que tiver secando lá vou fazer um vídeo lavando e pondo pra secar pra mostrar em vocês é aí o total colhido tá bom então espero que tenham gostado do vídeo abração tamo junto olha só isso que é ostentação valeu galera